Ora, saudações Netwebáticas, estamos aqui para fazer então um desafio com Storm em que tu tens que ter já a skin da Storm e tens que ir aqui a este ponto do mapa portanto à estação meteorológica a fazer então um desafio vamos ter apenas que visitar esse que estamos a fazer então com Storm estamos a chegar aqui a este ponto e basta chegar até aqui com esta skin para desbloquear então o desafio aí está, feitinho, está totalmente acabado este desafio